Fala gente, aterrou aqui ó, aterrando aqui, agora a gente tá aqui ó, botou a terra aí, até aqui, aí fechando, tem mais areia aí, a chuva tá aqui também, aí pra você ver aqui ó, agora a gente tá fazendo lá em cima também, aqui já tá a altura como ela tá, já alta aí ó, bem maneiro aqui ó, aí ó, bem legal aí ó, aqui é a base que vai ficar, a máquina, o chão do portão, ó como o portão tá lá, ó, correndo de maneira aí ó, É isso aí, olha ele aí ó, aqui ó, aí em cima agora a gente tá levantando, aqui tem essa ruma de areia aqui também, olha aí ó, tem essa ruma de areia aí ó, Aqui, e aí já planeou que tava, faixa de uns setenta centímetros baixo, aí os tijolinhos a gente agora tá subindo, pra ver aqui ó, Broco, jogamos as escolas por aqui, e aí é isso aí, o portão é esse, e se segue, aqui ó, beleza? O sol tá bem quentezinho, tá mostrando, quente, beleza? Vamos subir aqui a escada, mostrando pra vocês um degrau, que passeio, cheguei aqui em cima agora, A gente tá marcando aqui ó, fechamos ali, aqui, e aí ó, esse ar aqui, essa arezinha aqui, outra área ali, e aí se segue a gente aqui, mandando ver aqui, pra vocês verem, agora vou botar, os tijolos, mostrar pra vocês aqui um pouquinho, da natureza também, eu gosto sempre de estar mostrando a natureza, e é isso aqui ó, o portão que eu tive lá embaixo na estante, puxei ele, tem a reta aqui, e tem também ali o bicho, mandando em volta, que a gente tá puxando, aqui, aqui, a arezinha dos quartos aqui ó, vocês verem aí ó, a gente botou a serragem, tudo, agora nós tá pegando, pra finalizar aqui, essa parte aqui, beleza? beleza? Não esqueça de deixar aquele like, compartilha aí no canal, e vamos pra frente, que tem mais coisa aí pra vocês verem, tchau, obrigado e fica com Deus!